Música Oi pessoal, é agora um quarto para o meio-dia e eu estou a curar desde as 11 estive depois a ver assim as minhas redes sociais e agora comecei a despachar-me e queria falar com vocês antes de me vestir porque eu supostamente ia vestir uma saia mas agora lembrei-me que primeiro não tenho meias para usar com a saia segundo vou para o Underland, não sei se a Mariana e a Henrietta querem ir para, querem fazer patinagem no gelo e eu tenho certeza que vou ser um zero à esquerda na patinagem no gelo, portanto que vou cair e então é melhor não levar saia, portanto vou vestir calças e pronto vou agora acabar de me despachar e depois já volto a entrar em contato com vocês até já pessoal já me vesti, também já me maquilhei, já pentei o cabelo e vou mostrar-vos o meu outfit então, eu hoje estou a utilizar esta suete da Bershka que é igual a que eu estava a usar ontem só quem ajuda e estou a usar estas calças pretas eu queria de saia, eu queria usar saia com esta camisola mas prefiro prevenir do que remediar não vá fazer patinagem no gelo e cair e mostrar demais portanto é melhor ir de calças, assim até vou um bocadinho mais à vontade portanto agora vou almoçar e já volto a entrar em contato com vocês Tchau! 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 Tchau, Tchau! Ok pessoal, já chegámos ao parque do arteféthimo e estou atrás dele Quer dizer, nós viemos cá acima e aí a R&T e a Mariana estão à porrada. Crianças! E temos o Wonderland lá ao fundo. Nós subimos isto tudo. Eu vou crossbar para vocês verem. Então, podem ver a roda gigante. Esta coisinha aqui é a patinagem. E pessoal, estava uma fila enorme, portanto nós fizemos vídeo até cá acima, tirar umas fotos e depois já vamos lá abaixo. E tudo aquilo que eu vos consegui mostrar eu mostro, nem que seja gravado com uma telemóvel. Portanto, se a qualidade me dá, vocês sabem o que é com a telemóvel. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vim andar de patins no gelo e isto não está assim a correr muito bem. Pessoal, acabei agora de conhecer uma subscritora, a Mariana. Olá! Ela veio-me dar um beijinho. Ela mandou-me mensagem pelo Instagram. E então... Até nós encontramos, não foi? Foi! Ela já estava um bocado à minha espera porque eu estive a andar de patins, como vocês puderam ver pelo clipe anterior. Mas pronto, eu vim dar-lhe um beijinho e conhecê-la. Ela é super querida. Obrigada! Subscrevam a Mafalda! Tchau! 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 Okay, pessoal, já saímos do Wunderland e vi fomos ver as luzes de Natal. Onde é que ela está? Ah, você veio! Em que eu vos ia dizer. Comecei de uma subscritora, como vocês puderam ver pelo clipe anterior e também pelos clipes anteriores. Poderam ver que já jantámos, e que já fiz alguns clipes, mas foram com o meu kalmóvel. Agora peguei na máquina. e a Henri e a tia Mariana continuam aqui, digam olá meninas. E pronto, estamos aqui a ver tudo e eu vou vos mostrando as coisinhas. Portanto, até já. Olha, vão aparecer não é mesmo? Só para essas vossas cabeças, aviso-lhe já. Mas eu quero o resto. Olá! Olá a Henrietta! Olá! Eu não sei! Olá pessoal, cheguei agora a casa e eu não fiz vlog no comboio porque estava muito escuro lá para fora e não acho que também vinhamos na brincadeira umas com as outras, portanto achei que não valia a pena. Estou muito feliz por ter conhecido uma subscritora, a Mariana é super querida e gostei imenso da patinagem no gelo. Eu não caí, yes! Ao início estava super assustada porque eu já tinha andado uma vez, mas era num rinho mais pequenino e também era mais nova e dessa vez caí para ajudar uma amiga. Mas pronto, andava sempre agarrada desta vez não, andei lá pelo meio e não sei o quê e até gostei. Não fomos à Roda Gigante porque nós tivemos duas horas na fila do rinho de patinagem e depois também queríamos ir jantar e ainda queríamos ir ver as luzes e tínhamos que vir cedo para casa porque nós não tínhamos ido para isto. Eu amanhã tenho uma festa também em Lisboa, portanto também queria descansar mais um bocadinho, portanto não tivemos tempo e também estava imensa fila, portanto acabámos por não andar na roda. Mas tivemos muita pena, principalmente a Mariana, eu e a Garreta não tanto porque nós tínhamos vertigens e íamos mais por ela. Também como puderam ver, mostrei-vos as luzes e mostrei-vos algumas coisinhas e agora como podem ver já estou aqui no meu quarto e vou-me descalçar, vou tirar a minha maquilhagem, vou vestir o pijama porque dói-me tanto os pés, andei-te tanto hoje e tivemos tanto tempo em pé na fila que não sinto os meus pés. Depois acho que vou um bocadinho para a sala e depois vou dormir, quer dizer vou editar este vlog e depois vou dormir, portanto se calhar vou-me já despedir de vocês porque como não vou fazer assim nada de interessante não vale a pena continuar a fazer vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de fazer like, de comentar cá em baixo, de subscrever ao canal e de carregarem no sininho ao lado do botão de subscrever para receberem uma notificação cada vez que eu publico um vídeo novo. Eu vejo-vos amanhã e um enorme beijinho! Eu vejo-vos amanhã e um enorme beijinho!